Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha onde estamos chegando. Semis Club! Quem estava com saudade de vídeo de comprinha? Estamos aqui hoje para fazer aquela compra, gente. Comprona do mês. Tá eu, Josh e Felipe, vieram me ajudar. Lá em casa já acabou papel toalha, acabou sacola de lixo. Então a gente vai ter que fazer aquela compra hoje. Aproveitando também que os meninos vieram comigo para eles comprarem coisinhas de lanche para levar para a escola. Air Fryer R$159, aquela aqui tem duas bandejas. R$159, gente. Caro, né? Meninos, olha esse copo aqui. Que diferente. Nossa, muito diferente. Vem com uns pacotinhos aqui, ó. Ah, muito diferentão isso aqui. Nem sei para que serve. R$159, R$259. Oi, filho. O que que é? Eu já vi. É água. E daí faz o gosto usando o seu cheiro. Cheiro? Não. Ué, Joshua. Como assim? Eu, hein? Nunca vi isso, não. Usando o seu cheiro, meu filho. Não, meu filho. Ué? Eu acho que isso aqui deve ser um suco. É um suco, não é, Lipe? Não, é água. Você já viu isso aí, Lipe? Também? Não? Não? Só o Josh que viu. Eu nunca vi, não. Olha que lindos pratos descartáveis. Estampa de primavera. Muitos doces. Para Páscoa, né? Daqui a pouco está chegando a Páscoa. Ah, gente. Olha esse carro. Que lindo. Qual o preço, Lipe, desse carrinho? Não estou conseguindo ver daqui. R$34,98, gente. Olha lá, ó. Nossa, lindo, lindo, lindo. Tem as fitas. Olha que maravilhosa. Um rolão de fita, viu? R$76,98. Olha aqui as cestinhas de Páscoa. Aqui os americanos não têm a tradição igual a gente no Brasil de dar ovos de Páscoa. Aqui eles dão cestinhas. E aí tem várias cestas. Tem cesta com brinquedos e balas. Tem cesta só com bala. Essa aqui, tá vendo, ó? Tem pipoca doce, tem chocolate. Tem outras balas ali também. Olha que bonitinho. Brinquedo, calçado infantil. Cadê o preço? Nossa, o preço está tão alto que eu não estou nem conseguindo. R$12,98. Copos, famosos copos americanos. Vem R$180,00 por R$12,78. Nossa, peraí, não, hein? Aqui está R$240,00. Lá está R$180,00 copos. Então, alguma coisa não está certa aqui. Mas, enfim, vamos continuando. As formas de alumínio, R$15,78. Vem R$18,00. Gente, sai menos de R$1,00 cada forma dessa. E a qualidade dela é excelente. Dá para usar várias vezes, porque ela é muito resistente. Sério, R$18,00 por R$15,78. Essa aqui é das pequenas. Eu gosto muito de ter em casa, ó. R$10,96. E vem... Quantas formas vem aqui? R$36,00. Gente, sai muito, muito barato. R$36,00 formas de alumínio, ó. Por R$10,00. Tem umas coisas aqui que são caras. Mas outras em compensações, muito barato. O que é isso aqui? Olha, que bonita. R$14,98. R$11,98. É o quê? Ah, R$11,98. Roupa infantil aqui, ó. Da Carters. Conjuntinho. Duas peças, né? Vem um vestidinho. E esse... Bodezinho, eu acho? Não. Duas peças de roupa por R$11,98. Bandeira dos Estados Unidos, ó. Para você deixar pendurada... Muitos americanos penduram em casa, sabe? Ó, R$33,98. Linda, linda. Flores. Olha as orquídeas. R$15,98. Lindas demais. Agora, vamos começar por aqui. As joias. Perfumes. Vou passando assim, só para vocês verem os perfumes e os valores, tá? Que eu sei que muita gente que me acompanha são apaixonadas por perfumes. Olha esse da Gucci. Muito barato aqui. R$67. Calvin Klein, tá R$42. Esse aqui, Eternity, R$34. Nossa, tá num preço muito bom, hein, gente? Olha só. Esse aqui, qual que é esse aqui, né? Ele é muito famoso. Douty Gabbana, R$56. Versace, R$34. Burberry, R$34. E aí, tem esses aqui também, ó. Ariana Grande, R$55. Viva La Juicy, R$36. Olha aqui também. Ah, esse aqui, ó. Muito famoso. R$57. Ah, esse aqui é uma delícia, olha. É muito cheiroso. Esse aqui tá mais caro, ó. R$96. Vou mostrar um pouquinho dos relógios aqui pra vocês, ó. Olha, gente. Movado. Olha esse aqui. Versace. Versace. E aqui também. Gucci, R$600. Olha que lindinho esses aqui. R$650. Ó, início de primavera. Daqui a pouquinho estaremos no verão. Aí eles já colocaram aqui, ó. Muita coisa ali, de infláveis, né? Churrasqueiras. Essa daqui tá R$500. Nossa, que bonita, viu? Olha. Aqui de vidro. Ai. Olha. Bonita, hein? Aqui tem um fogãozinho. Fogareiro. Essa tá linda também, hein? Ela tá R$400. Essa aqui, ó. Gente, enorme. Uau, uma chapa. Ué, é só a chapa? Ué, que diferente. Não, interessante essa aqui, ué. Uma chapona aí, ó. Olha essa, Lipe. Que linda. Aqui, essa aqui já é diferente. Essa tá R$299. Por isso que eu gosto de comprar lençóis no Black Friday. Por isso que todos os anos eu compro. Porque, olha, é caro. R$70. Um jogo King é lindo. Não, filho. R$700, ó. R$700 fios. Ele é muito bom. Mas os que vendem no Black Friday por... Acho que é R$20, R$25, né, gente? Vale muito a pena. Muito mesmo. Tapetes. Olha que lindos. Ah, a Daiane comprou um desse aqui, ó. A Daiane tem um desse. Deixa eu ver qual o preço. R$40. Nossa, esse aqui tá muito lindo, viu? E o legal desse é que ele dá pra você lavar na máquina. Olha que demais, gente. Imagina, colocar um tapete pra lavar na máquina. Que maravilhoso. Gostei, viu? Tem essa estampa. Azul igual da Daiane. Só esses três. Esse aqui eu achei muito claro. Esse igual da Daiane. Podia ter algum diferente. Mas esse tá tão lindo. Eita, minhas amigas donas de casa. O que vocês achem? Olha que trem mais lindo. E eu acho que ele é antiderrapante. Esse aqui tá num preço muito bom, viu? Olha só. Vem R$156 tablets. E aqui tá falando, ó. Que ele é dissolvido em qualquer temperatura da água que você colocar na sua máquina. Se tiver água fria, se tiver água morna. É dissolvido. R$156 tablets por... R$30 dólares. Tá num preço muito bom isso aqui. E o amaciante mais famoso do mundo. Da marca Downy. Que são essas bolinhas. E, ó. Muito, muito cheiroso. Tá custando R$14,98. Aqui temos 800 gramas, ó. De amaciante. Tô aqui pensando em levar aquele Clorox ali. Mas é muito. Acho exagero. Três galões. R$18 dólares. Mas eu não preciso de isso tudo. Nossa, são muito. Não, não vou levar, não. Preferi comprar no Walmart. Um galão que eu uso pouquinho. Só mesmo pra lavar roupa branca. Não, não vou levar, não. Muito, gente. Ó o fabuloso aqui que eu amo. Lá em casa temos ainda. R$10 dólares. Esse galão. Enorme. O desinfetante mais cheiroso e famoso do mundo, né? Ai, nossa. Pesado demais. Seis litros? Ah, esse aqui é muito legal, meninos. Olha. Essa escova. Deixa eu ver. Vem a escova. Vem 36 refios. Mas cadê o suporte? Uai, se não vem o suporte aí não adianta não ir. Ah, não. Olha que coisa mais linda. Cadê o preço? Deixa eu olhar primeiro o preço. 20 peças. R$30 dólares. Nossa, eu achei que era pesado. Levinho. Que lindos. Ó, tem um... Nossa, que lindo. Ai, gente. Que lindo. Amei. Só que não vou comprar, não. Mas depois eu quero um jogo de talher dourado. Pra combinar com a nossa cozinha. Lindo, lindo, lindo. Ai. Ui. Olha aqui. Nossa, que chique. 20 dólares. Muito barato, hein. Vem a tábua ainda. As facas. Aqui, ó. E a tábua. E cada faca tem sua capinha. Pra proteger, né. 21. Tem esses negócios aqui de lavar vasilha. 24 dólares. Jogos de copos. 16 peças por 19 dólares. Nossa, pesado. Isso aqui que eu achei que era leve é pesado. Que lindo. Nossa, bem lindinho. 20 dólares. Organizadores de acrílico. Caixa vem com 6 peças. Tá 24. Escorredor de louças. 24 dólares. Olha que lindo. Que é isso? É uma frigideira só? É uma só, gente. 40 dólares? Uau. Lembrei do Oséias. Grandona essa aqui. Bonita, hein. 40 dólares. Linda. Olha o jogo de panela com 15 peças. 139. E é panela boa, viu. Ó. Pesada. Nossa, esse aqui tá caro. 219. Panela ninja. Uai, eu não tinha visto ainda, não, hein. A frigideira. Uau. Que isso, hein. Tem quantas peças nessa caixa? Cadê? 14 peças. Um tan, tan. Frigideira. Panelinha. Frigideirinha. É pesadinha, gente. Parece ser até de ferro. Mas eu acho que não é de ferro, porque senão estaria mais pesado ainda. Mas parece bastante, viu. Interessante. Mas tá muito caro. 219. Olha esse aqui que lindo. 11 peças. 11 peças. 159. 159. Gente, lindo demais esse aqui. Ó. Ai, meu Deus. Apaixonada estou. Que lindas. Deixa eu ver se aqui é a tampa, se é. Ah, não. Não é transparente, não. Ó. Pesada, gente. Nossa, muito linda, hein. Ai, tem esse jogo aqui com 24 peças por 24 dólares. Ó. Tem de vários tamanhos. É de vidro. De vidro. Temos esse daqui com 8 peças, 29 dólares. Cadê? Ué, esse aqui não é esse, não, hein. Essa aqui vem 50 peças por 26,98. Olha o monte de peças. Todas estão aqui, ó. Vários tamanhos. Eu comprei no Black Friday, mas eu não lembro mais quanto foi que eu paguei. Mas foi um preço bem bom. E essa aqui, 24 dólares, 28 peças de vidro, né. Tá pregada aqui. Ai, que bonitinho. Vem com as tampas coloridas. 10,98, torta de maçã. Bem grande. Olha o tamanho dela. Bolinho de canela. Bolinhos de canela. 7 dólares. Bolinho de canela. 8,98. Nossa, esse aqui é muito gostoso. Vende no Starbucks, né? Nossa, é muito gostoso isso, Lipe. Você gosta? Você nunca experimentou? Meu filho, esse aqui é muito bom. 5,98, gente. Isso aqui é tipo um creme cheese. É um queijinho diferente, tá? Só sei que assim, é muito gostoso. Esse aqui tem um de cherry. Você quer experimentar, filho? Você quer experimentar? Vamos levar pra você experimentar. Deixa eu a mamãe pôr. Vem, Josh. Olha aqui, meninos. 7,48. Esses bolinhos aqui, ó. E eles são grandes, viu? Os bichão, tá? Ó, 7,48. Olha esse aqui. 5 dólares. E eles são grandes também, sabe? Bem pesadinhos. Ó, esse aqui tem. Esse aqui também, 5 dólares. Esse é banana. Ai, que delícia. Chocolate. Esse é de milho. Ó, 5 dólares. Esse é de canela. Ai, que delícia. Olha só. Que perfeição. Ó o sushi aqui. Lembrei da Poli e do Leandro, gente. Lá em casa, a gente não é muito fã de sushi. Vocês acreditam? Eu acho tão bonito ver os outros comendo. E é tão bonitinho, olha. Josh, quer um sushizinho? Os meninos não gostam muito, não, gente. Olha que bonitinho. 7,85. Olha, essa vasilha. Lipe, quer um sushi? Não. É tão bonitinho. Só que lá em casa, a gente não tem hábito, sabe? A gente não gosta mesmo. O negócio é esse. Nós não gostamos de sushi. Olha aqui. Olha os peixinhos crus aqui do lado, ó. 16,78. O povo fica comendo esse trem aqui com a boca tão boa. Eu fico assim, meu Deus. E olha que eu já experimentei, tá? Eu já experimentei, gente. Mas eu prefiro uma coxinha e você, Lipe? Um coxinha e um pastel, né? Eu também. Gente, o que vocês preferem? Sushi ou coxinha e pastel? Deixem aqui nos comentários que eu quero ver o que a maioria de vocês gostam. Chegamos aqui na carne agora. Olha essa bola de carne. Essa peça, tá? 17,66. Acho que é carne de porco. Parece ser um pernil. É um pernil. Olha que grande que ele tá. 17,66. Nossa, tá bonito esse aqui, hein? 17,23. Bem pesado. Olha o tanto de bife que tem aqui. 22,99. Lombo. Na faixa de 17 dólares. E ele é muito... Olha aqui, galera. É uma peça muito grande. O Ozez gosta de comprar essa peça aqui, ó. Porque aí ele faz... Ele limpa, né? Tira o sebo e tal. Aí a gente separa as porções pra fazer carne cozida. Essa peça, gente, inteira. 72,83. Olha o tamanho. Nossa, é muito pesada. Você quer, filho? Você quer que a mamãe faça isso aqui? É língua. Você sabia? Então, Léa, vou fazer pra você. Língua de boi. Você tem certeza que você vai comer? Gente, vocês acham que ele vai comer, gente, a língua? Galera, de verdade, eu não tenho coragem, não. Só se eu comer sem saber o que é. Porque se alguém me fala o que é, eu não tenho coragem, não. De verdade, eu não sei porquê. Eu não tenho. Eu como pé de galinha. Eu como rabada. Mas a língua do boi, eu acho que eu não tenho coragem de experimentar. Olha aqui a rabada, gente. 27,71. Nossa, carinho a rabada, hein? Mas por que você tá voltando a língua? Pode levar, eu vou fazer pra você. Agora eu quero fazer. Pode levar. Ô, Josh, você quer experimentar a língua de boi? Quer que a mamãe leve pra fazer? Pega lá, Lipton. Vamos levar pra ele. Vamos fazer hoje pra ele. Ele tá brincando, Lip. Vou pegar o papel toalha mesmo de sempre. Que vem 15 rolos por R$19,98. Esse aqui é da marca do SEMS. Papel higiênico também da marca do SEMS. O mesmo que a gente compra sempre. Ó, deixa eu ver ali. O pacotão, R$22. O pacote com 45 rolos de papel higiênico. Vou levar um pacote de prato descartável. Esse aqui é de papel. Vem R$300 por R$22. Era mais barato antigamente, viu? Deu uma encarecida boa. Ó, R$300 pratos. Esse aqui também é da marca do SEMS. Esses pratos aqui do SEMS. R$14,98. Vem 48 pés. São muito lindos. Aqui, ó. Eles são descartáveis. Mas não dá nem pra... Não parece. Olha isso. Que coisa mais linda. O povo usa muito pra festas, né? Aniversários. Casamento. Fica lindo na mesa. E é descartável. E olha só o preço. R$48 vem... R$48 pratos por R$14. Tem uns talheres também descartáveis que parecem de verdade, mas não tô vendo. Sacola de lixo lá em casa já acabou. Estamos com a última. Aqui está por R$17,98. R$200 sacolas. É muita sacola. E essa daqui ela é boa. Porque ela tem assim, ó. Neutralizador de odor. E ela tem um cheirinho bem gostoso, sabe? Vamos levar essa aqui. Ai, lembrei da minha mãe agora, gente. Ela amava. Essa aqui, ó. Olha o preço. R$13. Tem quase um quilo nesse pacote. R$13. Quem gosta faz a festa, né? Esse daqui tá R$16,48, ó. Camarão mais larguinho. Quase um quilo e meio esse aqui. Cereal de todo tipo. Aqui tem muitos tipos de cereal. Só que no Walmart tem uma variedade ainda maior. E olha o que eu achei aqui. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Isso é muita tentação, tá? Vocês acreditam que eu amo comer Nutella com leite ninho? Nossa, olha aqui. R$11,48. Esse aqui tinha que ser caro. Esse aqui não tinha que ser barato assim. É o pacote que vem uns dois potes de Nutella por R$12. Cada pote desse aqui é R$750,00. Ou seja, é praticamente R$6,00 cada potinho desse. É muito barato. Isso não tinha que ser barato assim. Não tinha, gente. Que lindo. R$22,00 esses vasos. Ai, meu Deus. Que lindos. Vazo de plástico. Ai, tá muito lindo. Eu preciso café. Minhas cápsulas acabaram. Ai, meu Deus. Eu choro toda vez que eu tenho que comprar essa caixa. Porque é muito caro. Mas, ó, R$34,00. Isso aqui encarece demais a compra. Tudo bem que vem R$80,00, né? R$80,00. Dá pra... Dois meses. O José lá em casa não tá tomando café. Praticamente é só eu. Então, menos mal. E aí, quando acaba a minha cápsula, eu uso a mesma marca que eu tenho lá em casa. Do Bustelo. Ou em pó normal, né? Sem cápsula. Eu sempre tenho. Nossa, eu não fico sem café, não, gente. Pelo amor de Deus. Só de falar, já dá vontade de tomar um cafezinho. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa. O Felipe gosta desse aqui, ó. R$6,48. Ah, não, né? Que não, né? Lá no outro carrinho que é de comida. Vem, Josh. O Felipe gosta desse, gente. Mas eu já tinha pegado de um outro, ó. Eu peguei esse aqui. Nossa, eu amo... A gente lá em casa, né? Todo mundo ama parmesão. E esse aqui, ele vem mais grosso, tá vendo? Aí eu peguei deles. O Lipe quer esse aqui também. Eu vou levar. Vocês viram o preço dele? Muito bom. R$6,48. Barila. O barila aqui, vem essa caixa com seis pacotes, né? A caixa que vem dois tipos desse. Dois tipos de espaguete. Dois tipos de elbows. R$6,97. Um dólar e pouquinho cada pacote de macarrão. Tem esse potão aqui de maionese, Hellmann's. Quase dois litros. E assim, eu não vou comprar porque o vidro é muito grande. É muito grande. Olha só. R$9,00. Tá num preço muito bom. Quase dois litros de maionese, R$9,00. Eu vou levar esse aqui, ó. Porque a gente gosta de ter lá em casa. Principalmente pra fazer sanduíche. Pra comer na pizza. Que é aquele que vem o... Que você aperta aqui, né? O squid. Squid. Vem três. Cada um tem 739 ml. Ó, um pacote com três maioneses. Tá saindo a R$14,88. E olha o pacotão de miojo. R$24,00 por R$7,00. Olha aqui. É miojo que não acaba mais. R$24,00 por R$7,00. Feijão. Ainda tenho bastante lá em casa. O vidro tá cheio. Não vou levar daqui. Tá R$9,00. Esse pacotão, ó. Com 5,5 kg. Vamos ver do outro lado se tem o arroz que eu tenho costume. Ah, Lipe. Seu irmão tá muito folgado. Como é que você tá deixando isso, Felipe? Ó. O que esses meninos inventam moda, gente? Eu acho que é esse aqui mesmo, viu, gente? Olha. 8 libras, 3,5 kg de arroz. R$8,98, ó. Tá num preço muito, muito bom. Querendo comprar arroz Tio João. Eu adoro arroz Tio João. Uma última vez que eu fui nas lojas brasileiras, eu não achei, né? Só achei o prato fino. Mas eu gosto mais do prato fino do que do Tio João. Mas eu acho que eu vou levar esse daqui. Tio João. Tio João. Olha como é barato esse azeite aqui no SEMES 2 litros azeite extra virgem orgânico R$19,98 Felipe já pegou o pacote de chips? Quanto que é, Felipe? Esse aí? Cadê? Eu não tô vendo o preço A pilha tá tão alta que não dá nem pra ver o preço Vem R$50 salgadinhos, ó Esse carrinho tá ruim, hein? A roda dele tá travando Ele deve ser esse preço... Ali o preço lá, ó R$18,48 R$50 salgadinhos R$18,00 Olha esse biscoitinho de coco orgânico R$10,00 Mas vai que é ruim, né? Nossa, mas deu água na boca Vontade de experimentar Esse aqui é de chocolate Maquele de coco, eu fiquei com mais água na boca Esse aqui tá falando que é de vegetal mesmo, ó Chips de vegetal de verdade R$5,98, ó Tipo mais saudável, né? Tem esse aqui também, ó Que é um salgadinho de vegetais Eu comprava pros meninos quando eles eram pequenininhos, né, gente? Mas agora... Agora fica difícil, né? A gente poder escolher por eles as coisas Ó, vem 40 pacotinhos Olha que linda a embalagem R$14,98 Esse aqui também é vegetal, ó É de vegetal E essa batata deliciosa Batata doce Eu prendi com a Ana Começa a batar R$13,98 Esse pacotão, ó Aqui tem 709 gramas Olha aqui, ó 65 peças R$11,98 Muitas balas e chocolates aqui pra Páscoa Oreo Cadê os Oreos? Tá do outro lado Qual que você acha melhor? Eu acho esse daqui melhor Olha, ele vem 12 pacotes Desse aqui É desse tamanho o pacote assim, gente Ó, comprido assim Vem 12 nessa caixa R$8,78 Tipo assim, é um preço muito bom Porque no Walmart a gente compra uma bandeja, né? Um pacotinho É uns 4 dólares, mais ou menos Esse aqui eu acho que tem mais quantidade Do que comprar uns dois pacotes lá Olha que delícia Vem 20 individuais Do Wafers Balduco Que delícia Eu amo esse de chocolate E olha a embalagem Que bonita Dá até dó de usar isso aqui e jogar fora Que gracinha Olha, vem 10 de cada 10 de baunilha e 10 de chocolate Gente, R$5,98 R$6,00 Por tudo isso aqui, ó Muito barato, né? Pô, dó As caixas tudo amassada Olha Esse biscoitinho Uma delícia Uau Olha esse aqui Gente Gente, isso é muito bom Nutella com esses biscoitinhos aqui, ó Vem os potinhos individuais Vem R$16,00 nessa caixa R$15,68 Então tá saindo a pouco menos de R$1,00 cada um Tá num preço bem bacana Lembrei do Naldinho e da Mari Que eles pediram Eles encomendaram isso aqui, ó Pro meu cunhado e pra minha cunhada, né? Quando eles estavam aqui passeando Aí o Naldinho e a Mari Encomendaram isso aqui Pra eles levar pra eles no Brasil Esse trem aqui Deve ser muito gostoso Esse cookie já é gostoso Normal, né? Ele com M&Ms ainda Fala sério, hein? Olha Vem 30 pacotinhos individual De R$11,78 É muita variedade que tem De coisas pra criança levar pra escola, né? Tem esse aqui também Que eu não mostrei pra vocês, ó Vem 60 pacotinhos individuais Pacotinhos individuais, ó E o biscoitinho É no tamanho real Tipo assim Aqui tem Dentro desse pacote Tem dois biscoitos Tamanho normal Não é tamanho pequeno Aqui também Aqui também Ó R$13,98 É uma ótima opção Isso aqui pra criança Levar na lancheira pra escola Já vamos caminhar Pro caixa E antes Deixa eu mostrar pra vocês Como sempre, né? M&Ms Que esse preço aqui Incrível Quase 2 quilos De M&Ms R$16,48 Olha o Minis Eu adoro esse Minis Ele é muito, muito bom Meu Pra você colocar no sorvete No iogurte É o mesmo preço R$16,48 E esse aqui É com Manteiga Pasta de amendoim Ó, gente R$16,48 Também Aqui é o Corredor Das Delícias, né? Olha só Esse Lindit Napolitano R$11,98 Nossa Senhora Dá muita água na boca Olha esse ovinho Que coisa mais linda Um quilo e pouco Embalagem pesadinha, tá? Deve ser muito gostoso R$14,00 Aí tem muita variedade De chocolates As cores da bandeira Dos Estados Unidos Tem desse lado aqui também, ó Várias opções De chocolates Esse aqui é delicioso Com recheio de coco Nossa Senhora R$9,98 Esse pacotão Olha quanta coisa linda De Páscoa Aqui vem dois coelhos Por R$7,58 R$198,00 Cada um Lindo Lindo e gostoso Que essa marca aqui O chocolate é muito bom Kinder Joy R$11,82 Doze ovos Olha isso Doze ovinhos Por R$11,82 Ou seja, menos de um dólar Cada ovo Kinder Olha que bonitinho Enche os olhos Das crianças, né? R$10,98 Já tô indo Meu almoço Minha já quer ir embora O meu favorito Da vida Que vocês sabem R$10,00 Por 108 Tablets De chocolate Dove O mais gostoso De todos E aqui tem variado Três sabores Chocolate Meio amargo Chocolate Chocolate com caramelo E chocolate Chocolate ao leite O mais gostoso É o chocolate ao leite Sem dúvida nenhuma, né? Olha isso aqui Nossa, deu água na boca, hein? R$9,98 A cestinha que eu mostrei Lá na entrada Pra vocês Olha aqui Com brinquedos Ó Que linda R$24 Aqui também Muitos e muitos Chocolates E o último Que eu vou mostrar pra vocês Não, esse aqui é o penúltimo Olha que delícia Esse aqui É ameixa Com Coberta com chocolate Nossa, esse aqui é gostoso demais, gente Não dá vontade de parar de comer Isso aqui, ó E aqui tem Um quilo e meio R$12 E por último Que eu vou mostrar pra vocês Ferreiro Rocher 48 bombons Por R$14 Que linda Essa embalagem Olha É aquele presente Assim Maravilhoso, né? Que a gente ama ganhar Eu amo Finalizamos nossa compra, né? Já saímos lá do SEMS E paramos aqui no posto de gasolina do SEMS Pra poder abastecer O valor da gasolina hoje, gente, tá Quanto que tá, menino? R$3,35 O preço do galão Aí eu tô aqui na fila Sou a próxima aqui Abastecer Aí já vamos abastecer E correr pra casa Pra poder descarregar E guardar as compras E lá em casa Eu mostro pra vocês É o valor que Deu a nossa compra de hoje Já em casa Já coloquei tudo aqui em cima Na verdade eu não, né? Os meninos Trouxeram do carro Colocaram tudo aqui em cima do balcão E eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Nessa compra de hoje E no final eu vou falar pra vocês Quanto ficou essa compra de hoje Começando O nosso querido Cafezinho Nem vi os meninos pegando isso aqui, ó Eles pegaram esse É uma barrinha de cereal de arroz Sabe? Monique Tá ali, ó Comendo É uma caixa Vem 25 barrinhas De cereal de arroz A caixa de café Detergente Pra lavar vasilhas Tira manchas Aqui tem 3,5 kg Esse produto aqui Que eu gosto de usar Pra lavar roupas brancas Sabão pra lavar louças, né? Aquele que eu mostrei lá pra vocês Vem 81 cápsulas E aqui eu comprei 4 potes desse aqui De amaciante em bolinha O mais cheiroso que existe Chips Uma caixa de chips Duas caixas de biscoito Oreo Tem uma aqui E essa aqui Cada caixa tem 12 pacotes desse aqui, ó E às vezes eu vou falar Não, Fabio, exagero Não, é muito Não, gente Os meninos comem muito, tá? Muito, muito mesmo E aqui eu comprei, gente Pra experimentar Eu nunca comi Vai ser a primeira vez Carne moída de frango Será que é gostoso? Quem já comeu? Me conta aqui nos comentários O que vocês acham? Eu já comi de É, de peru De frango Eu nunca comi carne moída de frango Eu vou experimentar Eu amo frango Acho que eu vou gostar E aí comprei esse parmesão Que eu mostrei lá pra vocês Claro que não poderia faltar, né? Meu queridinho Alho Esse pacotão de alho Pra eu fazer meu tempero 1,360 kg Biscoito favorito do Felipe Tem esse aqui E tem esse aqui também Pegou dois pacotinhos Uh, tá virado Ó, dois pacotes desse cookies E aí trouxemos também Croissant Aquele delicioso Eles abriram aqui Saiu o preço Ah não, tá aqui, ó Olha, gente 5 dólares e 98 centavos Que custa esse coração Trouxe o meu paninho mágico Eu trouxe o amarelo, gente Por quê? Vou falar pra vocês Eu ainda tenho do verde ainda Mas eu resolvi comprar esse amarelo Porque eu vou fazer o seguinte aqui em casa Pra eu limpar cozinha E a dispensa Eu só vou usar os amarelos O verde eu vou deixar pra limpar a poeira O restante da casa Banheiros Entendeu? Vou deixar separado assim Tipo, sabe? Fica mais higiênico Os amarelinhos Eu sei que é só pra limpar a cozinha Né? E os verdes Só pra limpar o restante da casa E ó Comprei também uma caixa De Celsius Essa bebidinha deliciosa, gente Que ela é cheia de vitaminas Sabe? Dá energia E acelera o metabolismo E ajuda a queimar gordura Muito, muito boa Trouxe um pacote de papel toalha Um pacote De papel higiênico Aquele pacotão Vocês viram lá? Ó Que dura muito tempo mesmo E aí eu peguei Uma, duas, três, quatro Cinco Bandejas de frango Aqui temos Colcha Asa Peito de frango Peito de frango E mais uma de coxa Coxinha de frango O peito de frango, gente Ele tá na média Na faixa De Dezesseis dólares Essa bandeja, tá? A asa de frango Tá na faixa De Dezesseis dólares Também E as coxas A coxa é muito barato Gente Olha só Quatro dólares E oitenta e oito centavos Essa bandeja Enorme De coxa Nossa, vale muito a pena Então eu trouxe duas de coxa Duas de peito de frango Uma de asa Comprei Aquela caixa lá De macarrão barila Né? Que vem aqui Três de cada Comprei um pacote De prato descartável E aí eu resolvi trazer Esse Tide aqui Porque ele tava na promoção Aqui vem Cento e cinquenta Cápsulas dessa Tava por Vinte e nove dólares Tava com preço Muito, muito bom Mesmo, gente Trinta dólares Essa caixa Com cento e cinquenta e seis Eu comprei duas Né? Porque aqui em casa Eu lavo muita roupa Os meninos lavam Bastante roupa Até em jiu-jitsu Quando faz esporte Então assim A gente usa bastante, né? Aí eu trouxe também Essa caixa De sacola de lixo Né? Que tem duzentas aqui Maravilhosa Aqui, gente Eu peguei as carnes, ó Carne vermelha Eu peguei quatro bandejas, é Uma, duas, três Quatro bandejas De bife E cada bandejinha Está com um preço Mais ou menos De quatorze dólares E olha Que bonito, gente Tá vendo? Uns bifes bem bonitos Aqui é um pacote De carne moída Dezenove e trinta e um Mas tem bastante, ó Dá pra fazer aqui Duas porções de carne moída Aqui tem um Uma peça Um pacote, né? Com costelinha de porco Custou vinte dólares Aqui eu trouxe um pacote Desse aqui De queijo Mozzarella ralado É o queijo mais gostoso Principalmente pra lasanha É esse aqui Aí eu trouxe também Esse parmesão Que o Felipe gosta muito Aproveitei Trouxe um vidro de azeite Peguei também A maionese Esse pacote De arroz Pacote pequeno Até, né? Tem nem cinco quilos Ok E aí Esse aqui foi o Felipe Que pegou É Chicken nuggets Dois pacotinhos De salada Saladinha que eu amo Vem o kit Pra você fazer Sua salada Alface Tem queijo Parmesão Tem um pãozinho E tem o Caesar Dressing Que é muito bom Um pãozinho, ó Pegamos esse pão O Josh já comeu um Eu experimentei Muito gostoso E trouxemos Duas caixas de água Que tá lá na garagem Gente Então essas foram As compras De hoje No SEMS Agora eu vou mostrar Pra vocês O valor que deu E olha aqui O total, gente 707 dólares E 12 centavos Tá vendo aqui, ó 7% É O imposto Esse aqui é o total Da compra Mas o imposto Ficou 707 dólares E 12 centavos Nesta compra E eu comprei Bastante coisa, né Vai durar muito Essa compra Muito mesmo Porque Essa é a segunda vez No ano Que eu estou indo No SEMS Fazer compra, né É Eu fiz compras Uma vez esse ano E agora Que eu estou indo Lá de novo Então assim Nós já estamos No meio de março Né, gente Caminhando aí Pro fim de março E foi a segunda vez No ano Que eu fiz compra Então Vocês podem ver aí, né Que vale a pena Fazer essas compras Lá no SEMS Que dura Bastante Ó E dessa vez Eu comprei Muita carne Não é sempre Que eu compro Esse tanto de carne Não, gente Eu comprei bastante Olha só Quatro bandejas de bife Carne moída Costela E carne de frango Nossa Eu achei que valeu Super a pena Gostei bastante E eu acho Que a inflação Aqui nos Estados Unidos Gente Tá muito grande Porque assim Cada vez que eu vou No supermercado Eu sinto, sabe Porque eu pago mais E trago menos coisas Há um tempo atrás Com 700 dólares Gente Esse balcão Ia ficar lotado De coisas Né Então assim Tá difícil As coisas estão caras No mundo Assim Não sei se é no mundo inteiro Mas no Brasil Estão caras Aqui também Custo de vida Aumentou muito Mesmo Aqui nos Estados Unidos Aluguel Comida Tudo, gente Tem coisas que a gente vê Às vezes Tá baratinho Tá baratinho Mas aquilo que Tipo assim É o essencial mesmo Aumentou muito Sabe Até conta de luz Conta de telefone Essas coisas assim Básicas De necessidade A gente vê Que subiu bastante Sabe É inflação Né, gente Mas é isso Mas hoje Por eu ter comprado Muita coisa Muita carne Achei que ficou Um preço injusto Né Fazer o que Eu já ia tomar banho E pensei Deixa eu finalizar Esse vlog Enquanto eu estou Assim arrumadinha Né Porque depois Que eu tirar Essa maquiagem Que só Jesus Né, gente Mas olha Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Logo, logo Eu preciso Ir no Walmart Fazer umas comprinhas Também, né Porque eu compro Algumas coisas No SEMS Coisas que a gente Usa em maior quantidade Como vocês viram Sacola de lixo Papel toalha Papel higiênico Essas coisas Gosto de comprar no SEMS E algumas outras coisas Né Coisas pequenas Assim Porque no SEMS É tudo muito grande Né Então nem sempre Dá pra comprar Tudo No SEMS Então Logo, logo Eu preciso ir no Walmart Fazer compras Vou gravar pra vocês Também, né Pra vocês que gostam De vídeos de compras De supermercado Logo, logo Vou no Walmart Gravo pra vocês Tá bom? E muito obrigada Pela companhia de vocês Pelo carinho Que Deus abençoe a todos Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau